A produção de frangos no Brasil vem crescendo a cada ano. Os bons números comprovam a vocação do país no setor. Destaque para eficácia produtiva, atendendo a mercados exigentes, tornando o país o maior exportador de carne de frango do mundo e ficando em segundo maior produtor mundial. O Paraná é um dos estados que impulsiona a produção. E a nossa região sudoeste tem uma aptidão muito grande para frango de corte, principalmente. Então ela tem uma expressividade muito grande. Aqui na nossa região, no sudeste do Paraná, consultando os dados da DAPAR, temos aproximadamente 3.200 aviários. Isso somados entre frango de corte, granjas de reprodução e postura comercial. Então isso realmente é uma expressividade grande. A vocação sudoestina na produção de aves contribui no desenvolvimento regional, sobretudo na economia, gerando empregos. É num quadro econômico, social e de desenvolvimento para a região. Tem até alguns dados que cada emprego direto dentro da indústria, do setor de indústria da víncula, ele gera 10 outros indiretos. Então a sociedade inteira sai beneficiada com isso. São equipes de logística, de transporte, equipes técnicas, as famílias, principalmente os produtores rurais. Então se nós temos 3.200 aviários, temos aí 3.200 famílias, produzindo, buscando sempre aperfeiçoar. Neste ano, os produtores de frango enfrentaram alguns desafios, entre eles o mercado, como por exemplo, a queda de preços. No entanto, os números de produção são expressivos no Brasil, chegando a casa de 14,7 milhões de toneladas de carne e de frango produzidas. Além de ovos, na casa de 52 bilhões. No Paraná, a produção também foi positiva. O Paraná, na produção de carne, ele representa mais de 30%, 35% da produção nacional, desse volume. Desse volume todo produzido no Brasil, aproximadamente aí também os seus 35%, 40% é destinado à exportação. O restante aí fica no mercado interno. No mercado interno, então, é uma proteína muito bem aceita. Nós temos aí uma perspectiva desse ano atingirmos 45,5 quilos de carne e de frango por pessoa no Brasil. E também a estima se atingir aí um consumo por pessoa e por habitante no Brasil de 240 ovos no ano. No sudoeste do Paraná, o grande produtor segue sendo Dois Vizinhos. Pela última atualização também que eu tive, o Dois Vizinhos, ele figura aí como o município com o segundo maior com o número de aviários, né? Então, ele tem uma expressividade muito grande e também isso tem o próprio PIB do município, né? Tem uma representatividade bem expressiva para o município.